Não aceite a proposta de alguém que não tem nada pra te oferecer Pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz Acabou o teu sofrer, não há mais o que temer A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você Tá amarrado, em nome de Jesus A minha vitória, quem garante é Jesus Tá amarrado, em nome de Jesus A minha vitória, quem garante é Jesus Não duvides, creia agora, é Jesus o escudo forte pra te proteger E só Ele tem nas mãos a saída e a solução pro teu viver Acabou o teu sofrer, não há mais o que temer A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você Tá amarrado, em nome de Jesus A minha vitória, quem garante é Jesus Tá amarrado, sim, tá amarrado, sim, tá amarrado, em nome de Jesus A minha vitória, quem garante é Jesus Tá amarrado, sim, tá amarrado, sim, tá amarrado, sim, tá amarrado, sim, tá amarrado Tá amarrado, sim, 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 tá amarrado E aí